Quer saber como viver de YouTube? Através do YouTube, milhares de pessoas estão mudando de vida-se completamente, tendo resultados magníficos como esse. Apenas seguindo o que esse carinha aí fala nos vídeos. Link na descrição. Não deu em nada. Passou dezembro, também não deu em nada. Começo de janeiro, não deu em nada esse vídeo. Ele tava até o começo de janeiro, já tinha dois meses que ele tinha sido postado, ele tava com, sei lá, não lembro, mas 500 visualizações, vai. Aí, ok. Aí, eu e a minha esposa estávamos lá em casa, no nosso AP, e chegou um casal de amigos nossos, que a gente gosta bastante, que eles têm duas crianças, né? Dois filhos pequenos. Aí, papo vai, papo vem. Ele chegou e a gente tava falando sobre viajar, como eu e a minha esposa a gente ama viajar, pra mim é uma das melhores coisas, né? E aí, esse casal falou, cara, você sabe que meu filho não conhece o mar até hoje? E, tipo, assim, o menino tinha, sei lá, sete anos já. Aí, mano, deu uma nota, ligado? Na garganta, né? Aí, eu falei, caramba, não falei nada, né? Só fiquei pensando assim, tá, beleza. Fomos dormir, aí, no dia seguinte, eu acordei com Deus falando assim, paga uma viagem pra eles. Então, eu falei, caramba, paga uma viagem, não tem dinheiro nem pra mim, vou pagar pra eles, mano, né? Não paga, paga uma viagem pra eles. Aí, eu fui lá e conversei com a minha esposa, falei, amor, cara, eu fiquei com maior vontade de pagar uma viagem pra eles. Ela falou, nossa, e eu também, meu, ontem, a hora que eles falaram isso aí, eu fiquei com muita vontade de pagar, tal. Aí, fomos lá e pagamos. E não era de uma grana que tava sobrando. Era da grana que eu tinha pra fazer minhas coisas, quitar meu apartamento, né? Que eu tinha quase quitado, mas não tinha quitado tudo ainda. E aí, fomos lá e pagamos a viagem pra eles. Cara, no dia seguinte, eu não tenho certeza, mas um ou dois dias depois, no máximo, um cara me mandou uma mensagem no direct do Instagram, falando, cara, não lembro o nome, não achei mais, que é muito difícil você achar conversa antiga no Instagram, né? Cara, eu represento uma associação de corretores aqui de Guarulhos e tal, queria saber se eu posso divulgar esse grupo aí, esse vídeo aí que você fez aí de amortização na minha rede. Eu pensei, caramba, tem vários outros vídeos falando sobre amortização, o meu não foi o primeiro, né? Eu falei, claro, manda ver, pode divulgar tudo nosso aí, né? Pra ajudar mesmo. Aí falou, beleza. A partir daquele dia, o vídeo começou a viralizar. Aí, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, beleza. Aí o tempo foi passando e foi dando dinheiro esse vídeo. Aí quando chegou em julho, eu fui lá no YouTube Analytics, né? Que é onde a parte que fala sobre as estatísticas do YouTube, né? E lá estava escrito que esse vídeo de janeiro até julho tinha me rendido 70 mil reais. Foi o único vídeo do meu canal que viralizou, assim, gostaria que tivesse mais, né? Mas foi o único, mas ok. 70 mil reais. Eu falei, caramba, mano, 70 mil reais, cara. Aí, tipo assim, uma coisa que eu sempre exerço é a gratidão a Deus, sabe? Por tudo que acontece, mano. Coisa boa, coisa média, coisa ruim. Aí eu deitei na minha cama lá e falei, caramba, pai, 70 mil, mano, por causa de um vídeo. Aí, na hora, senti, aí entra o negócio que eu estou falando, quem não acredita em Deus, essas coisas, pode não concordar, mas ok. Na hora, Deus falou assim, Duda, você lembra quanto você gastou naquela viagem? Eu falei, que viagem, né? A viagem do Brian, da Andréia, tipo falando no meu coração assim, né? Aí eu falei, não, não lembro não. Daí, vai lá ver. Daí eu fui lá no Booking, que é onde eu tinha comprado, né? Foi uma viagem, tipo, simples, assim, pra, tipo, São Sebastião aqui, num fim de semana, né? Aí eu fui ver lá, 100 reais eu tinha gastado. E na mesma hora, Deus falou no meu coração, tá aí, filho, 100 vezes mais. Mano, tipo, animal, velho. Tipo, Deus falando, tá ligado, cara? A sua generosidade, e eu não fiz isso pensando em nada. Eu não fiz isso pensando em Deus me abençoar, ou a, tipo, sabe como esses, alguns caras fazem? Ah, se você vier e trouxer 10 mil aqui, Deus vai te dar um milhão? Eu quis dar. Deus colocou no meu coração de ajudar uma família que eu gostaria que o filho conhecesse a praia, né? E aí, seis, sete meses depois, eu chego e falo, tá aí, filhão, você ouviu minha voz, você obedeceu, você deu aquela viagem, agora tá aí 100 vezes mais pra você. E muito mais, porque agora Deus me deu um canal, eu pude sair do meu trabalho, e isso é muito da hora, né? Eu tava fazendo os cálculos aí, eu trabalhei 18 anos CLT. Cara, você, seu próprio chefe é muito da hora, né? Liberdade de tempo, liberdade geográfica, poder fazer o que eu quiser, sabe? Então, tipo assim, de certa forma, eu posso dizer que Deus mudou a minha vida, porque eu fui generoso com aquela família que o filho nunca tinha conhecido o mar, né? Então, essa é a versão espiritual da coisa, sobrenatural. Quem não acredita nisso, fica com a outra versão, que foi simplesmente um vídeo que estourou por acaso, ou por qualquer, por forças do universo, né? E aí, tamo aí, cara, agora dois anos, e o canal tem crescido bastante, eu tô muito feliz, e entra aquele negócio que eu falei, o canal tá dando dinheiro? Tá, mas eu nunca fiz isso por dinheiro. Meu canal de música, eu tenho ele faz nove anos, ele me dá 150 dólares por mês, porque, apesar de ter muito inscrito, não dá visualização, né? Então, isso não sustenta ninguém, mas é o prazer de ensinar, e o prazer de ajudar também, né? Então, muitas pessoas que hoje têm um canal enorme, começam a ser ajudando, né? Muitos canais não dão certo, na verdade, né? Tipo, o cara tenta, tenta, tenta e não vai pra frente nunca. Então, eu sempre falo pras pessoas, você quer começar um canal? Fale sobre o que você ama fazer, porque se der dinheiro, maravilha, se não der, maravilha também, se você gosta de fazer isso, né? Então, bola pra frente. E foi assim que chegamos até aqui, primo pobre. Muito foda, cara. Da hora, né? Foda, história é foda, cara.